E esse é o DJ Ui, peitadão, concorrência Sempre que cê vem pagar de louca, vai me ver com outra E não adianta vir falar que eu sou ruim, que eu já cansei dessa garota Dessa história toda, não mereço ver você me tratando assim Você quer meu fim, o fundo do poço, parece cão e gato, briga o tempo todo Mas liga pra mim, quando eu somo um pouco, tô saturado de viver todo sufoco Olha a diferença, mesma coisa em toda briga, você sempre surta e eu tô nem aí pra nada Quando fica puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua raba Olha a diferença, mesma coisa em toda briga, você sempre surta e eu tô nem aí pra nada Quando fica puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua raba Sempre que cê vem pagar de louca, vai me ver com outra E não adianta vir falar que eu sou ruim, que eu já cansei dessa garota Dessa história toda, não mereço ver você me tratando assim Você quer meu fim, o fundo do poço, parece cão e gato, briga o tempo todo Mas liga pra mim, quando eu somo um pouco, tô saturado de viver todo sufoco Olha a diferença, mesma coisa em toda briga, você sempre surta e eu tô nem aí pra nada Quando fica puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua raba Olha a diferença, mesma coisa em toda briga, você sempre surta e eu tô nem aí pra nada Quando fica puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua raba Olha a diferença, mesma coisa em toda briga, você sempre surta e eu tô nem aí pra nada Quando fica puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua raba